Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Professor Arthur, mais uma vez. Vamos corrigir o capítulo 13, tá bom? 902. Página 365, tá bom? 368, primeira leva de exercícios. 1. Defina os termos a seguir, tá? A Talibã, né? Organização Miliciana Terrorista de Origem Étnica Pastum, que defende o islaminismo puro, tá bom? Então, dentre os integrantes talibãs, destacou-se a Al-Qaeda, liderada por Osama Bin Laden, responsável pelo atentado das Torres Gêmeas em 8 de setembro de 2001, tá? B. Sionismo, foi um movimento surgido durante o século XX, visado a criar um Estado judaico em terra de Palestinas. C. OLP, né? Organização para a Libertação da Palestina, fundada em 1951 por Yasser Arafat, né? Visado estabelecer o território da Palestina como nação, sendo reconhecido pela ONU por seus países membros. 2. A história do Afeganistão tem sido marcada por diversos conflitos e guerras, bem como intervenção política estrangeira, né? Nesse sentido, responda. O que foi a Guerra do Afeganistão, né? Letra A, tá? A. Foi um conflito fruto das divergências soviéticas e norte-americanas no Afeganistão durante a Guerra Fria, que culminou com a invasão de tropas da União Soviética ao país asiático. Esse conflito se encerrou com a retirada das tropas soviéticas por ordem de Mikhail Gorbachev, né? O Gorbachev, não sei como fala. Em 88, em função dos atos gastos nessa guerra e do processo de reabertura política e econômica da União Soviética. B. Quais os motivos que levaram à ocorrência desse conflito? Além da disputa soviética e norte-americana pela região de passagem existente no Afeganistão, que possibilitava acesso à Ásia Central à Índia, os soviéticos não concordavam com a chegada à presidência de Amin, em 1979, que era apoiado pelo estado indense, matando-o após a invasão da União Soviética no território afegão. 3. Em 11 de setembro de 2011, os Estados Unidos sofreram o maior atentado em sua história quando mais de 3 mil pessoas foram mortas. Explique os motivos desse atentado e apoiados quais foram as suas consequências. A Al-Qaeda e a Osama Bin Laden, responsável pelo atentado de 11 de setembro dos torres gêmeos, afirmavam combater os Estados Unidos e seu imperialismo por considerar este a causa da desgraça mundial. As consequências foram as invasões norte-americanas ao Iraque, derrubando o presidente Saddam Hussein sob acusação de terrorismo e porto de armamentos químicos e biológicos. Ataque ao Talibã no Afeganistão, derrubando essa organização do poder e bombardeio nas cidades de Cabo e Kandahar. 4. Comente os principais conflitos étnicos e políticos. A Guerra dos Seis Dias foi um conflito entre a Liga Árabe e Israel pela região da Síria. O Egito foi duramente atacado pelos israelenses, que dominaram regiões da Cisjordânia, parte oriental de Jerusalém, a Faixa de Gaza, a Península de Sinai no Egito e as colinas de Golã na Síria. B Guerra de Yom Kippur. Não sei como fala isso, não sei como pronuncia isso. Durante o feriado do Dia do Perdão em Israel, no ano de 1973, a Aliança Síria-Egípcia atacou os israelenses, pisando reaver territórios perdidos, os territórios perdidos, na Guerra dos Seis Dias, principalmente a Península de Sinai. Essa aliança saiu derrotada e o conflito acabou mediado pela ONU. C. A Intifada. Foi uma reação palestina em 1987 em função da opressão dos israelenses, na qual a população munida de pós e pedras, na costa de Israel. As respostas dos judeus foram violentas, provocando a morte de mil palestinos. Esse fato repercutiu negativamente no mundo, gerando duras críticas da ONU a Israel. 5. Quais foram os motivos que fizeram ocorrer a guerra entre Irã e Iraque? Qual foi o papel dos Estados Unidos nesse conflito? Os motivos foram a chegada dos chiítas ao poder no Irã, os interesses capitalistas e imperialistas no petróleo, tanto no Irã quanto no Iraque, o medo iraquiano diante do crescimento iraniano e a rivalidade étnico-religiosa entre sunnitas e chiítas. Os Estados Unidos fomentaram o conflito entre Irã e Iraque. Iraque e Irã, tanto faz, né? Interessados nas reservas de produção de petróleo desses países. 6. O que foi a Guerra do Golfo? Quais foram os motivos de sua eclosão? Foi um conflito ocorrido no Oriente Médio, iniciado com a invasão do Iraque ao Kuwait, visando ao controle do petróleo na região. Devido aos acordos entre Estados Unidos e Kuwait, os norte-americanos se sentiram ameaçados e organizaram uma coalizão com mais de 30 países, apoiado pela ONU, culminando na morte de mais de 100 mil soldados iraquianos. A coalizão venceu o conflito e os Estados Unidos mantiveram intactos seus acordos com o Kuwait. 7. Após o atentado de 11 de setembro, os dois gêmeos dos Estados Unidos e norte-americanos iniciaram uma luta contra o terrorismo. Então, o presidente George Bush chamou o Irã, o Iraque e a Coreia do Norte de eixo do mal. Analisa essa expressão criada por Bush. 8. Após o atentado de 11 de setembro, os Estados Unidos, presididos por George Bush, resolveram organizar uma contra-ofensiva acusando o Irã e o Iraque e a Coreia do Norte serem nações que incentivavam o terrorismo e possuíam armamentos químicos e biológicos. 8. O que foi a Primavera Árabe e como aconteceu? Foi uma onda revolucionária de manifestações no Oriente Médio e Norte da África contra ditadores militares em nações como Tunísia, Egito, Síria e Líbia, que teve seu estopim na Tunísia em 18 de dezembro de 2010 após um jovem que iniciou na terra-fogo no próprio corpo em protesto contra as constantes cobranças de propinas por parte da polícia. Vamos para a página 377. 1. De acordo com o que estudamos sobre a segregação racial na África do Sul, comente. Ah, Apartheid. Foi uma lei criada em 1948 que visava a partir da regulação da vida civil como banheiros e escolas de trânsito para separar negros e brancos. negros e brancos, né? B. Congresso Nacional Africano. Foi um partido de ideias de esquerda que lutava contra a segregação racial e tinha como seu principal líder, Nelson Mandela, que viria décadas de mais tarde e se tornar presidente da África do Sul. C. Massacre de Sheeperville. Foi um ataque policial ocorrido na comunidade Sheeperville, na cidade de Joanesburgo, em 1960, contra negros que viviam em completa miséria e que estavam protestando por melhores condições de vida. 2. Quais foram as principais características da segregação racial na África do Sul? As principais características foram criação de leis que regulassem o controle social civil, aumento e consolidação da separação e distanciamento entre negros e brancos, como a lei do apartheid, que criava vetos, cassação de direitos políticos e proibição de votar e ser votado para negros. 3. Analise a importância de Nelson Mandela no processo de resistência contra o preconceito e racismo na África do Sul. Com toda a segregação existente no século XX na África do Sul, a postura revolucionária de Nelson Mandela, organizando e dialogando com a sociedade, a frente CNA, fez com que despertasse o lares do mundo para a situação de vida no país. Assim sendo, conseguiu acabar com o apartheid e se tornar presidente da África do Sul em 1994. 4. Se os principais fatores contribuíram para o fim do apartheid. Os principais fatores foram o fim do governo de minoria branca na Rodésia em 1980, resistência negra interna contra o apartheid, as reações políticas e econômicas impostas pela ONU, a pressão popular e mundial contra a segregação racial, suspensão da África do Sul de competições como Olimpíadas e Mundiais, a forte atuação de Nelson Mandela contra o apartheid. 5. Explique o processo político que culminou com a chegada de Evo Morales à presidência da Bolívia. Os governos na Bolívia, ao longo do século XX e início dos XXI, tiveram grande aproximação dos Estados Unidos, que exploravam a produção de bens naturais como o gás estânio, enquanto o povo passava a grande dificuldade de forma, principalmente de origem indígena. Após liderar greves e fechamentos de estradas, em 2002, o movimento indígena Pachacuti e o movimento socialismo fortaleceram-se culminando com a chegada à presidência em 2005 de Evo Morales, líder indígena. 6. Comente a política de inclusão social e a política externa do governo de Hugo Chávez na Venezuela. Visou investir em políticas inclusivas sociais para reduzir o índice de pobreza, que conseguiu alinistir o governo. Na política externa, buscou aproximar-se de países da América do Sul, ruas, sexina e Irã. Afastou os Estados Unidos, dificultando a venda de petróleo a esse país. Durante muito tempo, o PIB cresceu, chegando a 5% em seu primeiro mandato. 7. Qual era a postura de Chávez em relação à mídia? A relação com a mídia venezuelana era bastante conturbada, visto que houve muitas críticas e ataques contra o governo de Hugo Chávez, que tomou medidas que revogavam e não renovavam a concessão de rádio e TV, tentando democratizar e regular. E aí estão as respostas dos exercícios de múltipla escolha. Fiquem com Deus e um abraço. Até a próxima. Fui o dia a jumpa.